Tipos de pessoas na quarentena Tchau, tchau Ei, filha Filha Nossa, dormindo com a boca cheia Que horror Meu Deus Desculpa, mamãe Meu Deus, que horror Filha, vai lavar aquela louça lá pra mim, por favor Não, por favor Sim, filha, não é porque a gente tá de quarentena Que você vai ficar dormindo e comendo, né? Mas não tem nada pra fazer Tem sim, tem a louça, vai Vamos Vamos, vamos, vai lavar a louça Tá bom Lavar a louça pra mim já não é quarentena Eu vou fazer outra coisa Quer saber? Depois eu lavo a louça Tô de quarentena mesmo, vou assistir Filha Filha Eu não acredito nisso Só come, dorme e assiste TV Desse jeito o Brasil não vai pra frente Filha Oi, mamãe Filha Vamos Vamos fazer as coisas Eu tô de quarentena Você lavou a louça, filha? Lavei Então vamos lá pra ver Não, mamãe Não, vamos ficar aqui mesmo Olha a sua boca, Maria Clara Não é porque você tá de quarentena Que você vai viver só pra comer e dormir Vamos fazer alguma coisa, né menina? Mãe, mas pra mim se eu lavo a louça Você não é quarentena É sim, vamos lá Vai Lavar a louça, Maria Clara Vamos Pronto, agora eu posso viver minha quarentena em paz, né? Já lavei a louça, que era o que minha mãe queria